O meu revólver é um estado de espírito E o pessimismo é luxo de quem tem dinheiro A covardia impera sob a ignorância Mas a esperança é substância pra mudar Mudar as coisas de lugar Uma cidade triste é fácil de ser corrompida Uma cidade triste é fácil ser manipulada Se contratar, se dar guerra, se dar guerra O meu revólver é um estado de paz Do meu tratado, se dar guerra